O projeto consiste em inspecionar os navios com a ajuda dos robôs. Criámos uma frota de robôs de diferentes tipos que fazem o trabalho juntos. O casco de aço deste navio, na Bulgária, foi invadido por uma patrulha de robôs. Cada um tem uma tarefa específica para garantir que o barco esteja em condições para enfrentar o mar. É a altura de conhecer as máquinas. Este é um robô magnético que sobe para inspecionar o casco. Este é um robô subaquático para a inspeção dos tanques de lastro. Veículo aéreo autónomo para a inspeção visual. Um robô com faixas magnéticas usado para a inspeção do corão do navio. Os robôs foram concebidos para passar a pente fino cada parte do navio. O objetivo é fornecer informações precisas aos inspectores e poupar tempo e dinheiro. Obtemos vídeos que nos dão uma visão geral do estado de degradação ou da qualidade do nível da estrutura e da corrosão. Obtemos também imagens detalhadas de partes específicas onde depois devemos intervir. Os robôs fazem parte de um projeto europeu de investigação que reúne as sociedades de classificação dos navios e os engenheiros de robótica. O primeiro passo é estudar como os robôs lidam com o ambiente marítimo. Percebemos imediatamente que operar em condições de elevada umidade, em superfícies que não estão completamente limpas, em espaços muito sujos ou até molhados, cria alguns problemas nestas tecnologias. A aprendizagem tem de se fazer em pouco tempo, mas a equipa acredita que o projeto vai chegar a bom porto. Sabemos que o conceito funciona, por isso o próximo passo é trabalhar em condições muito mais exigentes. Ainda estamos em testes, mas temos consciência de que são apenas testes. A minha expectativa é que os robôs tenham uma aplicação real. A minha expectativa é que os robôs tenham uma aplicação real.